Fá, Thalera, eu sou o Thalera, a Bandai Namco acabou de divulgar agora de tarde Dragon Ball Diamond como DLC pra praticamente todos os jogos disponíveis e atualizados de Dragon Ball, tá bom? O único que vai ficar de fora vai acabar sendo o FighterZ, dos jogos mais atuais, mas a gente tem Dragon Ball Diamond pra Dragon Ball Xenoverse 2, pro Dragon Ball Sparking Zero e também pro Dragon Ball Kakarot, que na minha opinião foi o mais impressionante. Então vamos reagir a esses trailers aqui, tá bom? Que até deram um pouco de spoiler do anime de Dragon Ball Diamond, que, cara, só tem um episódio, né? Então... Vamos ver aqui como é que ficou. Olha lá, as Inovers com o Diamond, Goku Mini chegando. Engraçado que eles estão chamando todo mundo de Mini, né? Não tá chamando de criança. Porque, sei lá, eles voltaram a ser criança, mas só... Sei lá, tem as lembranças, tem as memórias, tudo de adulto, né? Engraçado que a caracterização ficou bem diferente, né? Dos personagens do Dragon Ball Diamond e também trouxeram equipamentos aí, né? Pra você colocar no seu personagem do FighterZ, ó. Do Xenoverse 2. Ó, Goku Mini, campanha de teste gratuito em breve. Fique ligado para mais informações. Tudo isso tô pegando aqui no canal da Bandai Nanko Brasil, beleza, rapaziada? Então, Xenoverse 2 e o Xenoverse 2 também para o Nintendo Switch, que é diferente, beleza? Agora a gente tem o do Kakert, que pra mim é o mais impressionante, que ficou muito bonito. Lembrando que no Kakert, já tinham achado até no datamine do jogo, lá nos dados do jogo, né? Que teria, assim, uma DLC prevista pra Dragon Ball Diamond mais pra frente. E tá lá. Dragon Ball Kakert tem esse espaço, né? Entre o Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super e que poderia se encaixar. Da mesma forma que o Xenoverse se encaixou, né? Vindo como uma DLC anterior, o Daima vem depois do Xenoverse 2. Então, entra aqui também. Entra em um novo mundo dos demônios, o reino dos demônios, né? Aí tem os dinossaurinhos ali. Aqui, ó, se a gente voltar pra essa cena, tem um negócio aqui gigantesco, ó. Parece um selo, né? E aqui parece uma cratera que vai lá pra baixo. Aqui tem os dinossauros passando, que já são bem clássicos. Na vizinha passando, vulcão explodindo. Dragon Ball Daima mais Dragon Ball Z Kakert DLC em breve. Muito legal. E olha só, atenção nessa parte. Aventura pelo reino dos demônios, parte 1, tá bom? Então, provavelmente vão ter mais partes dessa DLC de Dragon Ball Daima, conforme o anime de Dragon Ball Daima vai soltando conteúdo. Cara, isso daqui é uma mina de ouro. Dragon Ball é uma mina de ouro, né? Porque lá quando lançou Dragon Ball Super, lá atrás, pra 2015, todas as produções de Dragon Ball também deram graça a Deus e estenderam a mão pro céu. Porque lançando um novo anime, um novo produto de Dragon Ball, você tem novos bonecos, você tem novos conteúdos no jogo, você tem merchandising pra tudo quanto é lado, você tem jogo de carta também de Dragon Ball agora, que podem chegar mais líderes, mais personagens, enfim. Todo o conteúdo de Dragon Ball Daima tá sendo aí distribuído ao longo dos conteúdos que a gente tem dos jogos, né? Então, os Inovers, Kakert, e agora vamos pro Sparking Zero. Do Sparking Zero é um pouco mais curto, e é o único que não mostra o Goku do Daima, porque o Goku do Daima já estava como bônus de pré-venda, né? Olha lá quem aparece, o Vegeta Mini, cara. Vegeta Mini e o Glório, que apareceu bem pouco no primeiro episódio, né? Então tá lá, as DLCs. DLC número 1, Gama 1 e Gama 2, e muito mais. DLC número 2, Glório, Vegeta Mini, e muito mais. E DLC 3, mais informações serão reveladas em breve, tá? Pra quem perdeu o vídeo que eu falei sobre cada momento que vão chegar as DLCs, vai estar aqui em cima, tá bom? Mas todas elas vão chegar só no ano que vem. Pra mais detalhes, clica no vídeo aqui de cima, que eu expliquei certinho quando que deve chegar cada uma. Agora, eu vou falar aqui pra vocês. Tudo bem que eles têm o marketing deles, que eles devem estar planejando um marketing assim, mais rebuscado, né? Mais pra frente. Mas eu acho que já poderia revelar personagens como Gohan Beast, Piccolo Orange, e no caso do Dragon Ball Daima, também o Kaioshin, o Piccolo, né? Que são personagens que com certeza vão estar presentes no roster. E eu acredito que eles estejam preparando mais pra frente um trailer mais rebuscado, assim. Principalmente pro Dragon Ball Sparking Zero, que é muito recente, né? Lançou oficialmente na semana passada. Então, por exemplo, um trailer focado no Gohan, um trailer focado no Piccolo, ou um trailer com os dois, né? Pode até fazer participação com a Pan. Do Dragon Ball Daima também, mais pra frente, pode ser um trailer aí revelando coisa do tipo. E do Dragon Ball Daima, por ser um anime aí que tá sendo lançado semana a semana, né? Eu acredito que a DLC 2 deve ser lançada quando acabar uma primeira parte, ou um primeiro arco dentro do Dragon Ball Daima, e a DLC 3 vem depois pra chegar numa segunda parte, né? Um segundo core, ou então só quando acabar o anime de Dragon Ball Daima. Se eu não me engano, é um anime de 25 episódios, 20 e poucos episódios, então acho que vai dar aí certinho pro anime acabar e no final das contas chegar a DLC 3. Mas eles não perderam a oportunidade de falar pra comprar a versão Deluxe, né? Porque a versão Deluxe também tem o bônus do Shenlong, da invocação do Shenlong, tá? Mas se você não conseguiu comprar o jogo do Dragon Ball Sparking Zero pela pré-venda, ou se sua mídia física demorou pra chegar, saiba que nas lojas online já tá vendendo o Goku do Daima, beleza? Olha só, se você não conseguiu fazer a pré-venda, não tem problema. Tá sendo vendido por R$21,50. Você desbloqueia ali os personagens anteriores, né? O Gogeta e o Broly. O Gogeta do Super e as suas formas, o Broly do Super e as suas formas, e também vem com o Goku do Daima. O único personagem realmente que você tá pagando aqui é o Goku do Daima, porque o resto tem como desbloquear. Eu já ensinei como desbloquear, mesmo sem você ter antecipado, nesse vídeo aqui, tá bom? Mas enfim, fica aí pra quem quiser comprar, beleza? E lembrando que todos os jogos de Dragon Ball estão em promoção lá na nuvem, tá bom, rapaziada? A nuvem tá com poucas horas restantes de promoção pra todos os jogos de Dragon Ball. Tem promoção com até 90% de desconto, mas se você for pros consoles, também tem promoção de Gift Card aqui embaixo, beleza? Gift Card de Playstation e de Xbox, que você pode comprar e garantir ali DLCs, garantir os pacotes de música, tudo que for vendido fora o jogo, você pode comprar o Gift Card na nuvem, resgata no seu videogame, pega lá o crédito no videogame e compra os pacotes, beleza? Mas corre se você for do PC, principalmente, porque todos os jogos de Dragon Ball estão em promoção lá na nuvem, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, beleza? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui pra não perder mais novidades, principalmente sobre Dragon Ball Spark in Zero, e veja esses outros vídeos aqui, com certeza você vai curtir. Obrigada.